Maranhão, o Mala da Seresta, tocando de tudo Se eu fosse você, eu não era eu, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui Mas se eu fosse você, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui O sol devia ser de noite, porque de dia é muito claro Qualquer coisa é a mesma coisa, vá por mim que é igual a nada Não se preocupe com amanhã, porque o amanhã Termina depois de amanhã, se eu fosse você Eu não era eu, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui Mas se eu fosse você, eu não era eu, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui Mas se eu fosse você, eu não era eu, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui Mas se eu fosse você, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui O sol devia ser de noite, porque de dia é muito claro Qualquer coisa é a mesma coisa, vá por mim que é igual a nada Não se preocupe com amanhã, porque o amanhã termina tempo de amanhã Se eu fosse você, eu não era eu, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui Mas se eu fosse você, eu não era eu, eu não era eu, eu não era eu, eu não tô nem aí Porque eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui É o melodo doido Eu tô aqui, porque eu tô aqui E aí